A principal mudança é na rede de atendimento, que vai aumentar. O pedido para o benefício de prestação continuada, ou BPC, poderá ser feito em locais indicados por estados e municípios, e não somente em uma agência da Previdência Social. Para isso, as prefeituras e governos devem assinar um termo de cooperação. A adesão é voluntária. Existem cidades que estão a 200 a 300 quilômetros distantes de uma agência do INSS. Hoje, o cidadão tem que se deslocar esses 300 quilômetros para chegar em uma agência. A ideia é de, ao poder fazer o requerimento em uma prefeitura municipal, desde que a prefeitura municipal queira fazer, é de levar essa possibilidade para bem próximo do cidadão, na própria cidade, próximo da casa dele. Com a mudança, a pessoa com deficiência, que tinha que ir duas vezes a uma agência do INSS, Para pedir o benefício, vai precisar ir somente para a perícia médica. Para o idoso que não precisa de perícia, o benefício poderá ser concedido após o requerimento feito no município. Atualmente, 4 milhões e 200 mil brasileiros recebem o benefício de prestação continuada. O BPC é oferecido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência. Desde o ano passado, é obrigatória a inscrição no Cadastro Único. Segundo o secretário, idosos e deficientes que recebem e não estão cadastrados, não precisam correr às agências do INSS. Será feita uma convocação dos beneficiários. Cerca de 60% não estão no Cadastro Único. Dentre esses que não estão, existem idosos e existem pessoas com deficiência. Para que não criar um atropelo e que as pessoas saiam correndo para fazer esse cadastro, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai divulgar um cronograma de cadastramento dessas pessoas. Em 2017 serão os idosos, em 2018 as pessoas com deficiência. Mas nós vamos convocar cada um dos beneficiários por carta, dizendo o momento adequado de fazer esse cadastramento. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.